e aí galera bom dia aí ó aí mais um vídeo no canal aí galera ó conta da lagoinha aqui em busca aqui ó valeu se inscreve aí ó a massa no like aí galera ó conta da lagoinha aqui em busca aqui a entrada aqui ó tá vendo aí que vou mostrar pra vocês como é que chega lá em baixo tem que tomar um pouco de cuidado aqui para descer aqui só que eu não posso demorar muito que eu tô no horário de trabalho aí mas é bacana aqui ó ó a ponta da lagoinha galera um burro aqui é mais para tirar foto mesmo aí o caminho até chegar lá ó só hein galera ó não pode nada E aí galera aqui do Tóquio Olha isso que massa Vou descer aqui Isso é um pouco ruim pra descer aqui Aí ó Aí que top galera Lá no fundo, lá é praia do forno Por isso que eu consigo descer aqui A osso E aí 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 Olha isso galera Peraí que eu vou subir ali em cima Pra eu gostar melhor pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha a cor da água, azulzinho. Aí lá é praia do forno, lá no final. Aí galera, que top. Muito bacana. Se inscreve no canal aí galera, todo dia tem vídeo novo aí. Aí galera, aqui na ponta da lagoinha que embute aqui ó, se inscreve no canal aí ó, compartilha aí ó, amassa no like. Olha aí que bacana. Que maneiro aqui ó. Olha a cor da água. Top. Valeu? Só que eu não fiz um vídeo muito longo aí, porque eu tô na hora de trabalho galera. E eu não posso demorar muito não. Aí. Ó. A praia do forno lá atrás lá ó. Tamo junto aí galera, se inscreve aí, amassa no like. E aí. Muito massa. Vamos pra chegar aqui. Aí galera, finalizando o vídeo aqui ó. Valeu? Aí galera, finalizando o vídeo aqui ó. Valeu, amanhã tem outro vídeo novo aí pra vocês aí. Se inscreve pra ajudar nosso canal a crescer aí galera. Tamo junto aí. Valeu.